Ela vai frutificar e aquela alma vai reconhecer Ah, eu fiz o mal contra uma pessoa que toca amar o Evangelho Isso vai pesar no coração das pessoas que eu tenho Esse pensamento, e muitas vezes, queridos Nós temos visto, alguns irmãos, passar por tudo isso aqui na Terra Mas, é como eu digo, tudo é para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas Jesus faz uma lista Onde as pessoas têm um apego muito grande aqui na Terra Ao ponto de deixar a Terra, Jesus Cristo E servir a Ele aqui na Terra, por quê? Eu começo a listar a verdade e vos digo que não há ninguém, não há por quê Não há A verdade e vos digo que ninguém há que eu tenha deixado casa, irmãos Ou irmãs ou pai, ou irmã ou mulher Ou filhos ou campos Pelo amor de mim do Evangelho Que eu não receba cem vezes tanto E neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs e filhos e campos Com perseguições e no século futuro, a vida eterna E Jesus começa ali a mostrar Não o que você tinha, queridos Deixado tudo isso, não no sentido de abandonar Mas no sentido de ter um compromisso com Deus Não interpretarmos a vida sagrada de uma forma errada Abandonar, não Porque muitas vezes nós vemos aí pessoas fazendo a obra de Deus Dizendo que deixou a mãe, deixou a esposa Deixou filhos, desamparados Não, queridos Geralmente quando alguém faz a obra de Deus Ele vai com a família Ele leva a família E ali ele se aloja naquele terminado lugar E ali começa a tocar o Evangelho Mas como ele diz Que eu não receba cem vezes tanto neste tempo Em casas, irmãos, irmãs, irmãs e filhos E campos com perseguições e no século futuro, a vida eterna Então nós recebemos muito mais Mães, pais, irmãs, irmãs, filhos Porque quando você tem um compromisso com o Evangelho Muitas vidas que vão ser alcançadas pelo Evangelho São mães São pais São filhos São irmãs São irmãos Então essas pessoas, queridos Fazem parte também de nossa família aqui na Terra Porque na ouvia, Evangelho Nós fazemos parte de uma família aqui na Terra Nós somos parte de uma família mundial Universal O povo de Deus Registraram no céu de glória O seu nome é escrito no livro da vida Então nós fazemos parte de uma família Por isso que Jesus disse que nós ganharemos Mães, pais, irmãs e irmãs Filhos Nós ganharemos, queridos Não temos nada a perder Nós autoaclamarmos o Evangelho Não temos nada a perder Só ganharmos Então para muitos primeiros Serão derradeiros E muitos derradeiros serão primeiros O Jesus falava na questão de ser primeiro E ser derradeiro E muitas vezes a gente quer ser primeiro A gente quer ser primeiro Quando na verdade ele fala Você tem que ser o derradeiro Você só pode receber um milagre na sua vida Se você for o último Não o primeiro Porque muitas vezes a gente se coloca em primeiro lugar Em primeiro lugar nas suas vidas Quando nós temos que buscar primeiro Primeiro Deus E a sua justiça primeiro Primeiro Deus Primeiro Senhor Primeiro Jesus Cristo Minha vida Na sua vida Primeiro Ele A Ele toda honra e toda glória Ele que merece o meu ver Glória, honra Ele que merece o meu lugar na minha vida Mas eu me coloco no primeiro lugar Não, queridos Os derradeiros serão os primeiros É melhor ser o último Ser o último Mas ali Deus Glorificar Deus ser glorificado Em nossas vidas Quando nós reconhecemos a nossa posição Diante de Deus Que é a dor Ele é que é grande Ele é que é misericordoso Ele é que salva Ele é que liberta nossas vidas Ele é que faz o milagre de salvação E isso nós reconhecemos aqui na terra E nós somos um pecador E carecemos de salvação E quando nós reconhecemos a nossa posição Deus começa a trabalhar Deus começa a transformar nossas vidas Ao ponto que você, queridos Portou uma vida secular neste mundo A sua filosofia A sua ciência Não sei qual a qualidade Quase da sua capacidade científica Mas mesmo apesar de tudo isso A palavra de Deus Ela tem mais Mais poder em nossas vidas A palavra de Deus Apesar de ser simples Não tem muita ciência Não tem muita ciência como as vezes as pessoas Pensam Ah, não tem muita ciência não Eu prefiro mais a ciência secular Não, porque não somos contra a ciência secular Nós estudamos também É necessário que nós estudemos também A ciência também Seja matemática, seja física, seja química Psicologia, medicina Nós precisamos estudar sim também Mas nós não podemos abandonar a palavra de Deus Ela tem o poder de transformar nossas vidas Ela tem o poder de fazer a mudança real em nossas vidas A palavra de Deus tem o poder transformador É o sobrenatural de Deus Quando alguém medita na palavra de Deus Que é o sobrenatural de Deus Uma coisa É um milagre que acontece em nossas vidas Não é coisa De letra Simplesmente nós vermos Não é uma letra, queridos Muitas vezes mata Uma letra Mas a palavra de Deus Ela vivifica em nossas vidas De tal forma que quando nós Buscamos na palavra de Deus O alimento espiritual em nossa vida Porque nós temos o espírito Nós temos uma alma E essa alma nela está Se alimentar da presença de Deus E a palavra de Deus tem sido um instrumento em nossas vidas Para mudar a nossa forma de pensar Nossa forma de agir A nossa forma, queridos De ver as coisas que matam A visão espiritual das coisas de Deus Nós precisamos dessa visão espiritual Para nós podermos discernirmos O que é certo e o que é errado em nossas vidas Nós não podemos andar de qualquer jeito Como o mundo assim quer Ah, irmã, você precisa só Do conhecimento secular Só isso E a sua alma E a sua alma E como é que fica a sua vida espiritual Você não vai se importar, queridos A angústia dessa vida Vai chegar um ponto que você vai Querer fazer alguma coisa Para mudar essa situação Eu estava ali dentro do hospital Esperança E tem um jovem que fumava maconha Que fazia a limpeza ali dos carros Contava dos carros ali Nós ficava olhando os carros O senhor já de uma certa idade Quase a minha idade Quase 60 anos Eu disse Fumava maconha Eu perguntei a ele O senhor fuma maconha há quantos anos? 40 anos Naquela favela do Caranguejo Eu fumo maconha há 40 anos Eu perguntei a ele Mas o senhor fuma por quê? Não teve explicação nenhuma Mas ele disse que não só ele fuma Mas também pessoas ali Do hospital Eu fiquei assim pensando Meu Deus, que situação é essa? Ele só pode dizer até médicos Médicos Pusam Eu fiquei pensando Que situação é essa? Andando em detalhe Uma coisa dessa Possa ser que ele esteja até mentindo Para justificar o seu ato Mas quem sabe Quem sabe Porque as pessoas neste mundo Estão andando em depressão E muitas vezes Pessoas que tem até formação científica Na medicina Andando em estado depressivo E recorre Recorre na substância dessa maconha E nós ficamos estarecidos Meu Deus, se isso for verdade O mundo está acabado mesmo Se um médico Ele usa desse artifício Para ter um prazer na sua vida Porque não tem alegria no seu viver E a gente fica estarecido Numa situação dessa Que não tem motivação para viver Não tem motivação para se alegrar E ele vai procurar Recorrer algum artifício nessa terra Para se alegrar No seu ser Material Porque espiritual não No seu ser material Para sentir o prazer na sua vida Glória seja dada Em nome do Senhor Mas é como eu digo Se você quer ter uma experiência com Deus Você quer saber Se ele pode realmente Fazer esse milagre De transformação Conseguir você Uma alegria espiritual Que neste mundo Que neste mundo Não tem como você obter Você obter uma alegria espiritual Na sua vida Que o mundo não pode dar Você faça essa espermoíssima O que é que custa ter eles Quando alguém vai experimentar Uma frita Ele tem que provar Como é que ele vai saber Se realmente é verdade ou não Se ele não experimentar Aquela frita Assim mesmo é o evangelho Você só pode ter certeza E convicção Que essa alegria Vai Vai botar no seu coração Quando você aceitar Jesus Cristo Isso você só vai ter certeza Quando confessar ele Aqui diante dos homens E diante de Deus Não estou falando de religião Mais uma vez Queridos Não estou falando de religião Porque muitas vezes As pessoas associam A salvação a religião Eu sou seu salvo Se eu fizer parte De uma religião Muitas vezes As pessoas associam A salvação a religião Não façam isso não Porque o evangelho Nunca foi restrito A quatro paredes Não Jesus pegava Em praça pública Jesus pegava A salvação a multidão De pessoas A ouvir ele falar Do evangelho E muitas vezes Ele foi ao templo Quando chegar no templo Não era bem recebido não Era preciso Ele pegar o azorrado E sair chicotando Todo mundo Porque as pessoas Comercializavam Dentro do templo E ele chega e diz Olha minha casa É casa de relação Não façam Não façam da minha casa Corvido e ladrões E nós temos visto isso As pessoas Pedindo proveito do evangelho Fazendo evangelho Um meio financeiro De enriquecimento Fazendo evangelho Um meio financeiro De enriquecimento Se Deus nos usar Aqui na terra Para fazer um milagre Aqui na terra Não temos que buscar Retorno financeiro Como ele diz Daí de graça O que de graça Recebeste Aí quando Deus Nos abençoa Como instrumento Nas suas mãos Aqui na terra Nós vamos Buscar Repetendo isso Algum proveito Financeiro Algum proveito Financeiro E Deus não se agrada Disso Deus não se agrada Disso Olha seja dada Em nome Deus Eu não quero dizer Que as pessoas Não possam Trabalhar Compartilhar Compartilhar Não Não quero dizer isso As pessoas Podem muito bem Ministério Se compartilhar Financeiramente Como os discípulos Faziam também Compartilhavam Os seus bens As pessoas Que necessitavam De receber alimento De uma ajuda Financeira Os discípulos Ali Trabalhavam Os diáconos Trabalhavam Com essa missão Então nós não podemos Ignorar Nós também temos Que compartilhar As nossas bênçãos Que nós temos recebido Aqui na terra Seja financeira Seja na saúde Quando nós temos saúde Nós podemos Trabalhar Para Deus Quando nós temos dinheiro Nós podemos Compartilhar Com os outros O que nós temos A mais Assim faz As pessoas Mais ricas Deste mundo Os empresários Porque quando ele tem um emprego Ele dá o que? Ele entrega as pessoas E as pessoas São abençoadas Também Com aquele emprego Trabalham Trabalham De assim Compartilha E compartilha Aquilo que ele ganha Também Com as outras pessoas Que necessitam De uma ajuda Que o trabalho Olha seja Seja dada Não lhe dá o que? Não lhe dá falsos Teus sermões Não lhe dá Faltarás Alguém Ou retorpar A tua mão Só você Ou obedecer Os mandamentos E ele responde Jesus Eu tenho feito Tudo isso Mas vai Pobre os teus bens Vem-me Vem-me tudo Que tu tens E dá os pedros E vem Segue-me E aquele jovem Mancebo de qualidade Não entendeu Não entendeu O que Jesus Queria Dizer Para ele Queridos Porque muitas vezes As pessoas Pegam as coisas Até da letra Jesus estava Trovando esse jovem Para saber Se realmente O coração dele Estava Em Jesus Cristo Estava no Senhor Queria ver Trovar o seu coração Para ver Se realmente O seu Amor Estava em Deus E não Nas coisas Materiais Deste mundo Até hoje Até hoje As pessoas Reconhecem Com essa qualidade Não que nós Mereçamos Essa qualidade Ah, irmão A pessoa que Serve a Deus Não se atrega As bens materiais Não é assim? Não é assim, queridos Quando alguém Serve a Deus As pessoas dizem Ah, as pessoas Que servem a Deus Não se atrega A bens materiais Se realmente Foram o que Estou verdadeiro Se for o que Estou verdadeiro Ele vai reagir assim E as pessoas Vão falar isso Ah, meu irmão Meu pai Minha mãe Que serve a Deus Não se atrega As bens materiais Eles dizem isso Ao ponto Até de dizer Que você não precisa Até da herança Da sua família Veja Veja que o ponto Chega Você não precisa Da sua família Porque você Não se atrega A bens materiais Chega a esse ponto Já porque você Se diz que Estão aqui na terra E você Que estão Pessoas dizem Que você não se atrega A bens materiais Veja que situação Queridos Isso acontece Muitas famílias Muitas famílias Que às vezes Discriminam Fulano Cicano E daltano Porque é cristão Ele não precisa não Porque ele é cristão Deixa ele ser a parterança Deixa ele ser a parterança Porque ele é cristão Não precisa Porque ele não se atrega A bens materiais Isso acontece Muito A pessoa vê Direta e diretamente No seu coração Pensa isso Pensa isso Apesar da lei Não a lei A lei subjulga A lei subjulga O que nós pensamos E para a lei Não existe diferença Da questão Se a pessoa é cristã Ou não A respeito da herança Que tem direito Glória seja dada Em nome do Senhor Mas Jesus Ele chamava-lhe a atenção A respeito O pedido Dos filhos Do seu bebê E no caminho Subindo para Jerusalém E Jesus ia adiante Deles E deles E eles Maravilhavam Se seguindo Atomerizados E tomando A tomar consigo Bezes Começou a dizer As coisas Que lhe deviam Sobreviver Dizendo Eis que nós Subimos A Jerusalém E o filho do homem Será entregue Aos príncipes Dos sacerdotes E aos espíritas E os condenarão A morte E os entregarão A gentios E os camessarão E a soltarão E cuspirão nele E o matarem E ao terceiro dia Ressuscitará E aproximando-se dele Que há E o filho do Zebedeu Dizendo Mestre Queremos que nos faça O que pedimos E ele disse Que querês Que vos façam E ele disse Disseram Concedem-nos Que na tua glória Nós assentamos Um a tua direita E o outro a tua esquerda Mas ele disse Não sabeis Que pedis Podês Vós beber O cálice Que eu bebo E ser batizados Com o batismo Com o que eu sou batizado E eles disseram Podemos Jesus Porém Dizemos É verdade Vós Bebereis O cálice Que eu bebo E ser batizados Com o batismo Com o que eu sou batizado Mas eu assentar A minha direita A minha esquerda Não me pertence A me concedê-lo Mas isso É para aqueles Que aqui Está reservado Então Sentar Queridos No trono De Deus Sentar ali Na glória De Deus Assentar com os discípulos Assentar com Jesus Cristo Compete Não Jesus diz assim Não compete A mim Mas compete A Deus Compete A Deus Se assentar A minha direita A minha esquerda Não me pertence A mim Concedê-lo Mas isso É para aqueles A quem está reservado Mas Jesus Fala bem claro A respeito Queridos A reserva Que é feita No céu de glória A respeito De nossas vidas De nosso compromisso Com Deus De nossa vida Aqui Nesta terra Seja secular Nesta terra Andando Trabalhando Estudando Temos uma vida Aqui na terra Temos esposa Temos filhos Mas nós Mas nós também Temos uma identificação Com Deus E para isso E para isso É necessário Que haja salvação E Jesus Fez a sua parte Ele morreu por nós Na cruz do cavalo Deu seu sangue Precioso por nós E o sangue de Jesus Nos purifica De todo o pecado E esse milagre E esse milagre de salvação Meu adorado Eu tenho adorado Eu tenho glorificado Da perdovice Da homossexualidade Mas do animo Da pedofilia Da pornografia E você levantar sua voz Alçar sua voz Neste mundo E dizer Jesus me libertou De tudo isso E hoje eu posso glorificar Deus Hoje eu posso Pelo dizer seu nome Hoje eu posso Levantar minha cabeça Neste mundo E dizer Que eu tenho Compromisso com Deus Eu tenho Compromisso com Deus Mas Já disse Foi bem claro Que ainda Respeito Também Da nossa vida Respeito Do matrimônio Respeito A nossa responsabilidade Com as nossas despesas Do nosso caminhar Da nossa vida Marido de uma só mulher Tudo isso Deus chamou a atenção Meu homem Sair trocando De um momento Ah porque minha mulher Fez isso Fez aquilo Outro E você cuidou Da sua esposa Não é? Eu fui relapso Eu fui prudente Não cuidei da minha esposa E aconteceu isso E aquilo Outro E Jesus fala Levantando-se dali E foi para os termos Da Judéia Além de Jardim A multidão Se é um ninho Entendo dele E tornou a ensiná-los Como tinha Pro costume E se aproximando dele Os faliseus Perguntaram-lhe Tentando É listo É homem Repudiar sua mulher? Mas ele respondeu Diz-lhes Quem vos mandou? Moisés? Quem vos mandou Moisés? E ele disse Moisés permitiu Escrever carta De mim vós E repudiar E Jesus respondeu Diz-lhes Pela doeza Dos vossos corações Vou deixar ele Escrever esse mandamento Porém Desde o princípio Da criação Deus os fez Macho e fêmea Por isso Deixará o homem Sobrando a sua mão E iniciar a sua esposa E serão dois Uma só carne E assim já não será dois Mais uma só carne Portanto Que Deus Ajuntou Não separe o homem Portanto Que Deus Ajuntou Não separe o homem Essa palavra É bem clara Claro Queridos Quando alguém Anda na presença De Deus É lógico Que ele vai procurar Andar em fidelidade Com Deus O casal Vai querer andar Em fidelidade Com Deus Eu não poderia Estar aqui Pegando o evangelho Se eu estivesse Em adultério Se eu estivesse Com outra mulher Tinha deixado a minha Ou por qualquer motivo E tivesse Casado de novo Teria cometido Adultério Como ele ia poder Pegar o evangelho Muitas vezes As pessoas Têm aí Dizendo que isso aí Pode Suceder Em nossas vidas A separação E depois Casado de novo Mas Jesus fala Se Deus Uniu Se Deus Uniu Portanto Que Deus Ajuntou Não separa o homem Em casa A tornar os discípulos A interrogá-los Acerca disto mesmo E ele lhe disse Qualquer Que deixar Sua mulher E casar com outro Adultera Contra ela E se a mulher Deixar o seu marido E casar com outro Adultera Também Olha Seja dada União Por que eu chamo A atenção Dessa passagem Porque nós Temos visto Muitas pessoas Tentamos justificar A sua separação Da sua esposa Dizendo que Pode se separar Porque a lei Permite E aquela palavra Que diz Até que a morte Vos separe Cadê aquela palavra Que vocês Confessaram ali Na igreja Não é por questão Religiosa Não Vocês Declararam Diante da justiça Diante dos homens Aqui na terra Que vocês São marido e mulher Porque agora Vocês Querem se separar Se casar de novo Separado É adultério Não tem desculpa Não tem desculpa Não tem justificativa Não tem ninguém Na igreja Que possa justificar Esse ato Não tem ninguém Na igreja Que possa dizer Que não é adultério É adultério sim Então é por isso Que Jesus chamava Os seus discípulos Chamavam a atenção Que alguém que pega Evangelho Tem que ser Mário de uma só mulher Uma só mulher Mário de uma só mulher Não pode ter duas Três Quatro Cinco Não Mário de uma só mulher Pegar Evangelho Responsabilidade E não podemos Andarmos Em adultério Mas Jesus falava ali A respeito De que Ele seria escarnecido Os filhos Ebedeu Criam Uma sentada E a outra Esquerda De Jesus Cristo Ouve aquela Que aquele questionamento E Jesus respondeu Para eles Olha Não contente a mim Não contente a mim